Música Música O Plano Quinquenal 2015-2019 prevê uma redução da desnutrição crônica em cerca de 35%, o que exige de todos a intensificação e expansão das intervenções e maior coordenação para garantir a complementaridade entre as intervenções. O envolvimento do setor privado, sociedade civil e academia na luta contra a desnutrição pode acelerar o alcance dos níveis considerados aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde, isto é, abaixo de 20% de crianças de menores de 5 anos com desnutrição crônica. O governo de Moçambique reconhece que abordar a questão da desnutrição crônica é condição essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. Por isso, tenho vindo a aprovar estratégias e planos para apoiar os diferentes intervenientes a desenvolver ações com o intuito de reduzir as taxas de desnutrição crônica. No final da primeira fase desta parceria de assistência técnica, esperamos alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, produzir um relatório de diagnóstico profundo da província de Nampula. A descoberta deste estudo de diagnóstico informarão o desenvolvimento de um perfil provincial detalhado sobre a nutrição que traduza a evidência, análise e intervenções específicas para esta província. E, por outro lado, a operacionalização do COPSAN. Isso será caracterizado pela atribuição de funções e responsabilidades claras para cada parte interessada. Um plano de ação com metas de desempenho endossadas para cada setor. Uma estrutura de monitoramento para acompanhar o progresso e estimativa de custos dos recursos necessários para a implementação do programa a nível provincial. É isto que estamos aqui a lançar. É isto que esperamos que resulte do lançamento deste estudo de base. O lançamento do estudo da linha de base sobre a diminuição crônica em Nampula marca um importantíssimo passo para abordar a diminuição crônica que impede as crianças em Nampula a linearizarem todo o seu potencial. Acreditamos que as informações geradas do estudo que iremos conduzir irão orientar o desenvolvimento com estratégia de resposta nutricional multissetorial ao nível provincial, baseada em evidências. O que designamos de estudo da linha de base da diminuição crônica em Nampula é, em última análise, uma compilação de várias atividades de pesquisa e aprendizagem, cuja intenção é de produzir informações complementares aos vários esforços parceiros de cooperação, tal como os nossos colegas do Unicef, USAID, GAME, entre outros. A regaliação da capacidade institucional ao nível provincial de pesquisa e tal ajudará o governo a preencher as marconas com vista a uma gestão mais eficaz e eficaz da resposta nutricional da problemática da diminuição crônica. Principalmente em Nampula, o Unicef vai apoiar o sector de saúde, vai apoiar o sector de obras públicas para o agroalimento, vai apoiar também o SEDSAN e a administração provincial e distrital para fortalecer a coleção multissectorale, monitorar a avaliação, a planificação. O mapeamento das intervenções até o nível do custo administrativo já é um grande avanço. Então, eu acho que é a este nível que nós temos que pensar, estamos a fazer mapeamento de intervenções de organizações. Então, não podemos recorrer a métodos de amostragem que não vão nos levar a um bom porto. Agora, como o E-Forward, como uma saída, seria muito bom que, primeiro, solicitasse aos diferentes parceiros para providenciar estas bases de dados que têm. E o segundo passo seria, ao nível de todos os distritos, trabalhar-se no sentido de fazer esta divisão administrativa até o nível mais baixo e ser uma divisão que se assume e que seja oficial. Nós temos um mapa daquela população que o senhor precisa. E dentro dessa população, está dividido nessas áreas de enumeração. Agora, se quer fazer estudo, vai dependendo de si. Se quer fazer estudo naquela localidade, ou quer uma parte de recordado. Então, nessa localidade, ou na aldeia, ou no regular, está dividido nessas áreas de enumeração. Agora, o nosso estudo vai depender. Se querermos o todo regulado, ou uma parte de regulado, querermos a localidade. Essas áreas todas são a mapear. Se nós tivéssemos uma, esta abordagem de termos que trabalharmos nesse exercício de mapeamento e definirmos com clareza esta unidade mínima, Então, iria facilitar todos os exercícios de mapeamento dos outros elementos, como o comitê de saúde, o comitê de água e tudo. Seria muito mais fácil. Tessan já tem uma plataforma de mapeamento e é online. Foi feita a disseminação em alguns pontos do país, mas neste momento estamos a trabalhar com uma consultoria para melhorar esta plataforma, de modo a rever a informação que lá vem e melhorar todos os indicadores que nós achamos que devem fazer parte da plataforma. Achamos que seria uma boa oportunidade de associarmos este exercício com a plataforma que nós estamos a criar. Música